Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo Zuccherato. Eu tô aqui terminando a edição do documentário Reconstruindo o Pinhal e também tô aqui pra convidar vocês a curtirem a página do Reconstruindo o Pinhal no Facebook. A partir de hoje, através de textos, imagens, trechos do documentário, vocês vão poder conferir um pouquinho de como foi o processo de produção desse documentário. Até a data de lançamento, eu prometo postar todo dia, pelo menos alguma coisa. Espero que vocês gostem. Este documentário não é pra mim, é pra população pinhalense, é pra cidade de Espírito Santo do Pinhal. Espero que vocês gostem. Então curtam, compartilhem. E é isso aí.